Oi, oi gente, tudo bem com vocês? E começa mais um dia de gravidez aqui no canal! A semana 36! Caraca, 36! Gente, tá chegando! Tá chegando! Tá chegando! Sério, tá tensa aqui a situação. Vamos lá que o Baby Center fala da semana 36. Que alimento que o Henrique é? O tamanho de um pé de alface. Fala que ele tá engordando até 30 gramas por dia. Ele deve estar pesando por volta de 2,7 quilos com 45 centímetros de comprimento. Pode ser que você sinta aumentar a pressão no baixo ventre e note que seu bebê está descendo. Quando ele encaixar, seus pulmões e seu estômago vão agradecer. E você conseguirá respirar e comer um pouco melhor. Andar, porém, vai ficar cada vez mais desconfortável. Há mulheres que dizem que parece que o bebê vai despencar a qualquer momento. Além disso, a vontade de fazer xixi dificilmente dá na matégua. Na consulta de pré-natal, agora semanal, o seu médico pode querer fazer um exame de toque para ver se seu colo do útero já começou a dilatar, abrir e apagar, afinar. O médico também vai verificar a posição do bebê para determinar se ele está encaixado. Bom, gente, vamos às novidades, né? Vamos falar sobre as mudanças no meu corpo. Se eu engordei, se não, como que eu tô inchada, essas coisas. Eu tô sentindo cada vez mais o meu corpo inchar e eu sonhei essa noite que eu estava com uma cara gigante. Gente, foi muito assustador. Vocês não têm noção. Eu sonhei, gente, que as minhas bochechas estavam desse tamanho. O meu nariz, ele tipo, não tava passando na porta. Eu acordei tão assustada que eu falei... Ai, não. Graças a Deus tá tudo certo, sabe? Mas é engraçado, algumas fotos que eu tiro, eu vejo que parece que meu rosto tá um pouco mais inchado. Outras parece que eu tô normal, então não sei se depende do ângulo também, sabe? Mas em relação a co... Calma, câmera, fica aí. Mas em relação a coxa, a panturrilha, enfim, eu tô sentindo um pouco mais inchado o pé também. Mas não exagero, sabe? É, não engordei, eu até emagreci, gente. Os 100 gramas, olha que belezinha. Agora eu tô indo toda semana na consulta e da semana passada pra essa eu emagreci 100 gramas. Ah! Eu desenchei, na verdade, eu acho que 100 gramas, né? Acredito que seja a drenagem linfática que tá ajudando, enfim. Algumas pessoas me perguntaram onde que eu tô fazendo a drenagem. É, chama Lumia Estética. Eu vou deixar o contato, gente, aqui no box de informações, caso vocês queiram. É, se você falar meu nome lá, você vai ter um descontinho, tenho certeza. E eu tô... E lá, gente, é uma clínica especializada em mamães, em noivas. E ingestantes. Então, é maravilhosa, né? E aí eu tô fazendo lá, então eu acredito que isso tenha ajudado também. Mas eu emagreci 100 gramas. Uhul! É a melhor sensação, tipo, o Henrique engorda e eu não. Então, ponto positivo. Bom, vamos aos recebidos do bebê que a gente tem recebido nesse vídeo. Na verdade, são recebidos de família só, tá? Eu vou mostrar o pijaminha fofo que minha sogra deu. Gente, olha que coisinha mais fofa. Olha, que gracia. Sério, ele quase não tem muito pijama, assim, sabe? E esse aqui, olha, de puriti, de puriti, gente. A calcinha, a calça que combina com... Não é fofo demais? Eu amo azul, amo demais. Tá cheirosinho. Minha sogra, ela me trouxe e lavou também. O segundo presentinho foi um chale que a tia do Gui, a tia avó do Gui, que é uma fofa, deu pra gente e ela fez isso, gente. Olha isso, sério. Essa toquinha branca, olha que gracinha. É toda de tricô. E fez o chale também, chale é super importante, né? A maternidade pede. E ela fez tudo branquinho. Ela perguntou que cor que eu queria, eu falei que iria branco. E, ó, todo branquinho. É um chale todo com... É de tricô, né? E, gente, ela ficou, acho que, uns três meses fazendo esse chale. Muito fofa, né? Adoro presentinhos assim, sabe? Feito à mão, assim, acho tão bonitinho. E eu ganhei também, gente, shampoo, condicionador e sabonete. Mas vocês não têm noção o cheiro disso aqui. Eu acho que eu vou deixar, tipo, no quarto do Henrique, assim, aberto pra poder começar a cheirar bebê. Gente, porque é maravilhoso. Ó, gente, é dessa marca aqui, eu não conheço. O shampoo, parece... Gente, o cheiro aqui é maravilhoso. Shampoo glicerinado, condicionador e tem também a barra de sabonete aqui. Gente, o cheiro disso aqui é maravilhoso. Tá cheirando bebê, sabe? O quarto. Bom, como passou a semana, gente? Eu passei a semana super bem. Muitas meninas me perguntam, ah, Babi tá com 36 semanas. Hoje, gente, todo domingo eu posto o dinheiro de gravidez. Que equivale a 36 semanas que eu vivi na semana inteira. Só que, por exemplo, hoje, se você for me perguntar, eu vou estar com 37. Porque eu completo o mês versário da gestação todo sábado. Então, todo sábado eu completo uma semana a mais, sabe? E como eu posto no domingo, então vai sempre contar assim. Então, na sua mentalidade, eu vou estar com 37. Mas eu gravei todo dia com 36. Então, eu sempre gravo no final da semana pra poder ver como que... O que acontece com as novidades. E assim, eu vou fazer o ultrassom na segunda-feira. E, gente, ele está sentado ainda, tá? Ele não vai mais virar. Ele está com a mãozinha na frente do rostinho, assim. E os pezinhos também. Então, agora assim, imagina a ansiedade da mãe. Aqui, da pessoa. Que não conseguiu ver o rostinho do seu filho ainda no ultrassom. Porque ele só deixa tapado. A médica até ficou assim, ó. Na minha barriga, assim, sabe? Tipo, tira a mãozinha daí. Ele não tira, gente. É incrível. Então, ele está com a mão e o pé bem encostadinho no rostinho. Ele está continuando na mesma posição. Eu acho que ele vai ser um garotinho preguiçoso. Mas ele está na mesma posição, gente. Sentadinho com as costinhas. Depois, quando eu for mostrar a barriga, eu mostro a posição que ele vai estar. Que ele está, né? No caso. Mas ele não muda, gente. Não muda. Ele pode se mexer ali, mas ele não muda. Eu acredito que ele não tenha mais espaço pra fazer nada. Coitadinho. E vamos às novidades. O Henrique está com 3 quilos. Vocês têm noção que são 3 quilos? Passou tão rápido, gente. Quando ele completou 2 quilos pros 3 quilos. Que eu, tipo, estou, assim, abismada, sabe? Eu não sei se é porque eu estava fazendo ultrassom toda semana. Aí, na semana anterior, eu fiquei 15 dias sem fazer isso. Fui fazer depois de 15 dias. Então, quando ela falou 3 quilos, eu fiquei em choque. O ultrassom, ele tem uma margem de erro. Só que acredito que ele esteja com 3 quilos mesmo. Porque ele está medindo 48 centímetros. E como o BabyCenter deu a base de 45 centímetros e 2,7 quilos. Eu acredito que, como ele está com 48 centímetros, ele está com 3 quilos. E ele está rechuchudo, gente. Ele vai nascer mais ou menos com 3 quilos e meio. A minha obstetra falou. Bom, em relação a como que eu passei a semana, se os meus sintomas melhoraram. Graças a Deus, gente, o meu resfriado passou, assim, totalmente. Não totalmente. Ainda estou com, sabe? Mas do que estava, melhorou muito. Eu tomei vitamina C durante 5 dias. Passei Cepacína na garganta. E só. E passei rinocentro também na narina. E, assim, a primeira coisa que melhorou foi a garganta. E depois foi a gripe. Então, graças a Deus, eu estou bem melhor. Aquela sensação, gente, de gripar, de gravar para vocês. E a pior coisa, você não fica com ânimo, sabe? E só assim, o seguinte, gente. Eu estou com muita dor nas costas. Muita dor no quadril, assim. É uma dor muito grande. Tem horas que eu não aguento. Não consigo ficar em nenhuma posição que tudo dói. Então, o meu quadril todo está doendo demais. O bumbum repuxa. A coluna, a lombar, a escápula, o ombro. Gente, qualquer coisa dói no meu corpo. E, obviamente, porque a barriga está pesando demais. Sério. Então, às vezes, eu estou sentada do mesmo jeito e a barriga está pesando. E eu falo, amor, está pesando. Ele falou, mas você está sentada. Tudo bem, mas está pesando. Eu não estou mais conseguindo, assim, achar muita posição. Então, para dormir, gente, está tenso. No começo da semana, assim, quando eu completei 36 semanas, estava muito ruim. Eu estava muito ruim de dormir. O que eu estava fazendo? Vocês sabiam nos outros diários, né? Um travesseiro na cabeça e o outro travesseiro no meio das pernas. Aí, o que eu fiz? Eu decidi tirar esse travesseiro do meio das pernas. E aí, eu falei, bom, vamos testar colocar o travesseiro sem travesseiro. E aí, eu testei e dormi super bem. Toda hora que você for mudar de posição, tipo, para o lado, você tem que pegar o travesseiro e se mover. Então, às vezes, não. Toda vez eu acordava à noite para poder fazer isso. E aí, eu falei, não, tem que ter uma forma. Aí, o que eu faço? Agora, eu pego o edredom. Eu faço um apoio do edredom na minha barriga, assim, sabe? Coloco um pouco ele embaixo e coloco um pouco o edredom entre as minhas pernas e durmo. E, gente, melhorou muito o meu sono. Depois, mais ou menos na terça-feira, já comecei a dormir melhor. E aí, agora, estou dormindo bem melhor do que no começo da semana. Porque estava muito ruim, gente. Vocês não têm noção. Nossa Senhora, eu não estava conseguindo dormir. Eram sonos perdidos muito fortes. Porque você acaba não tendo posição. Aí, o que acontece? Você está de lado. Você só pode dormir de lado, praticamente, né? Ou de frente. Mas de frente é incômodo. Aí, você está dormindo de lado. Aí, seu quadril começa a doer. Doer, 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 doer. Aí, você vira para o outro e dói também. E aí, você faz o que, minha filha? Aí, você fica com dor. Então, acho que a pior coisa para você dormir agora é nesse finalzinho da gestação. Mas, de resto, em relação à semana, eu passei super bem. Estou comendo bem. Estou com um pouquinho de dor de estômago só. Mas, eu estou tomando o meu remedinho para azia. E aí, ele meio que melhora a minha dor de estômago. Então, está tranquilo. A azia deu uma melhorada bastante na minha azia, gente. Tem dias que eu tenho, tem dias que eu não tenho. Tem dias que eu tenho que tomar o remédio. Tem dias que eu seguro. Depende muito do dia, assim, sabe? Mas, do que eu for me queixar mesmo, são mais as dores que eu estou sentindo. Bom, em relação aos movimentos do bebê, gente, estou sentindo o Henrique muito mais. Tudo dia é de gravidez, eu falo isso. Mas, é a realidade. Então, por exemplo, agora ele está quietinho, não está se mexendo. Mas, como eu tenho a placenta anterior, eu não sinto tanto. Então, eu sinto só umas leves ondulações. É isso que eu sinto. E essas ondulações são Henrique se mexendo, entendeu? Então, não dói muito. Eu sei que teve essa noite passada, gente. Eu estava dormindo de lado. Aí, às vezes, quando eu fico muito de lado, assim, tipo, literalmente, assim, bem de lado, assim, virada bem de lado. Ele não gosta, eu acho. Ele me deu um chute, gente. Aqui do lado direito, que eu fico assim, mas eu sinto umas ondas, assim, tipo, toda hora se mexendo. Principalmente quando eu ando, quando eu caminho muito, ele também se mexe também comigo. Acho que ele está caminhando comigo, sei lá. E é muito engraçado, gente, porque ele está se mexendo. Ele está... Ele se mexe, mas, coitadinha, ele não tem espaço mais. Então, né... Muitas meninas perguntam, 36 semanas equivale a 9 meses de gestação. Então, essa é o último mês de gestação, gente. 9 meses. Pois é, isso passou muito rápido, né? Pelo amor de Deus. Vamos aos desejos de comida e bebidas. Se eu tive, eu tive sim, desejo. Eu sempre tenho, né, gente? Desejo de comida japonesa. Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu estou salivando. Às vezes eu vejo no Snap as pessoas comendo comida japonesa e eu fico... Só que assim, aí muitas pessoas perguntam pra Bi, come. Sim, eu posso comer, gente. Não tem problema nenhum. A minha médica liberou, eu comi comida japonesa, comi comida crua, né? Por exemplo, salmão. Eu posso comer normalmente, conhecendo o lugar que eu vou. O problema da comida japonesa é a intoxicação alimentar, sabe? A salmão não é lá que pode ter, então... Você tem que saber a procedência do lugar. Por isso que alguns médicos são contra e outros são a favores. Eu comi a minha gravidez toda, assim. No começo da gravidez eu comi muito japonês. Depois eu parei. E aí agora eu estou com vontade de novo. Só que assim, eu não vou comer, gente. Porque vai que me dá uma intoxicação alimentar. No final da gestação, pra quê? Qual a necessidade? Nenhuma, né? Então, eu falei assim, me contenho. Assim que eu sair da maternidade, com certeza eu vou num rodízio japonês e vou num rodízio de churros. Se alguém souber onde tem rodízio de churros em São Paulo, me avise. Brincadeira, gente. Mas as meninas me perguntaram lá no vídeo de mitos e verdade se eu comi churros e eu não comi. Por mais que minha médica liberou, gente, eu fiquei nove meses sem comer. O que eu tenho que comer agora também? Então, a calma, a bola, gente. Calma, que tudo isso é ansiedade, tá? Esses desejos são ansiedade. Não tem nada de desejo de grávida aqui, não. Bom, em relação ao meu humor, eu posso afirmar que estou cada vez mais ansiosa. Toda vez que eu vou na minha médica, tipo, a gente fica... Daqui a pouco, sabe? E assim, não é só sou eu, meu marido, minha mãe, meu pai. Todo mundo está muito ansioso para a chegada do Henrique. Então, eu acredito que esses desejos, eles são de ansiedade. Tipo assim, ontem eu comi meia colher de brigadeiro, porque tinha acabado. A mandita, a soca e bolacha doce. Porque eu estava com fome e eu estava ansiosa vendo o Masterchef. Porque eles estavam cozinhando apenas sorvete. Tranquilo. Então, eu estava bem ansiosa e aí eu comecei a comer. Mas aí a gente desconta na comida, né? Eu, pelo menos, sou assim. Em relação, gente, a se eu aprendi alguma coisa nova sobre o bebê. Fui trabalhar com o Guilherme na semana. E aí, tinha o último paciente. Foi com um casal de gêmeos, que era a coisa mais maravilhosa dessa vida. Vocês não têm noção. Gordos, gostosos. E aí, eu dei mamadeira pela primeira vez na minha vida. Ai, gente, que demais. Aí, eu falei assim, que ela ajuda. Eu ajudo, se quiser, não sei o quê. E é gêmeos, né? Coitadinha. Aí, ela com o menininho no colo, a menininha no carrinho. Ela pisando mamar. Ela, segura aqui a mamadeira um pouquinho. Claro! Aí, coloquei a mamadeira assim na boquinha da menina. Aí, ela começou a brincar com a minha pisseira. Aí, eu, ai, meu Deus do céu. Outras coisas, eu aprendi que o lencinho umedecido a gente não usa, né? No começo. A gente vai usar só pra limpar o bebezinho algodão e água morna. Então, o Guilherme já comprou uma chaleirinha pra colocar no quarto do Henrique, pra deixar a água morninha. Que mais? Vi alguns vídeos de como dar banhos no bebê. Vi relatos de parto no YouTube que, meu, não aconselham ninguém. Gente, assim, não que eu não aconselhe, gente. Eu tô no final da gestação, vou começar a ver relatos de parto e eu vou ficar desesperada, sabe? Então, eu prefiro não ver. Mas, assisti alguns relatos de parto, vi como que tava banho. Ai, gente, a gente vai fuçando, né? A gente vai vendo, mas é muito gostoso. Eu não vejo a hora. E, óbvio, que eu vou compartilhar tudo com vocês, né? Agora, vamos ver como está o tamanho da minha barriguinha. Barriguinha, não. Barrigona, né? Três quilos. Ó, gente, barrigaço. Não cabe nem na câmera, quase. O braço tá crescendo. E, como eu falei pra vocês, eu vou explicar. Então, mesma coisa. O rostinho dele aqui, aqui as costinhas, o bumbum, pezinho e mãozinha, tudo na frente. Pra você ter uma noção, o pipizinho tá pra trás do saquinho, eu não consegui também ver o pipizinho dele. Enfim, ele tá aqui. As fisgadas ainda continuam aqui desse lado, aqueles chutes. Ele dá aqui, por quê? Porque a mão e o pé estão aqui. Aqui, às vezes, ele tem o soluço. Então, como tá aqui, a cabecinha junto aqui, ele fica soluçando aqui embaixo. É muito engraçado. Aqui é a minha barriga da lateral. Bom, gente, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like pra mim. Se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. Instagram e Snapchat. Principalmente quando o Henrique nascer, eu vou postar algumas coisas no Snapchat. Então, fiquem ligadinhas. Provavelmente vai ser a primeira rede social que eu vou postar. Vai ser o Snapchat antes do Instagram, Facebook, enfim. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse diário de gravidez. Não sei como serão os outros diários. Acredito, eu espero fazer o 37, 38, né? Porque eu não quero que ele nasça antes. Mas eu vou atualizando vocês, tá bom? Então é isso. Um super beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!